Mostrando aqui mais um acabamento, travestindo aqui o chaprito, travestindo. Primeiro, aplica essa base da mesma cor, depois faz esse sapisco, e depois, aqui, até o acabamento final. Esse tipo de massa só dá certo com uma colher, porque ela é uma massa grossa, não dá certo com outro tipo de material, só dá certo com uma colher, com uma colher de pedreiro. Tem que ser bem limpinha a colher, senão ela gruda na massa. Aí tá aqui ó, a parte já concluída aqui, já feito o acabamento, essa daqui foi feito antes, essa aqui ainda falta fazer, essa parte aqui de cima. Olha aí meu companheiro aí fazendo aí também ó. Tá vendo aí ó, tá prendendo aí ó, o acabamento aí ele tá fazendo aí ó, acabamento, já tá ficando bom todo na colher aí ó. Aí vem aqui, essa parte aqui já foi toda concluída. Essa outra aqui também já foi concluída, essa parte aqui de cima aqui ó, como dá pra ver. Tá faltando a caixa d'água ali em cima, mas a gente vai concluir também. Aí essa parte toda, aqui já foi concluída já. Aqui, foi aplicado aqui em cima desse bloco aqui, ficou assim nesse formato aqui, ficou até que ficou legal também aqui ó. Tudo concluído aqui, essa parte aqui, essa casa aqui ó, essa massa já é aplicada na cor já, tem trinta e, mais de trinta cores diferentes. Na cor que o cliente quiser, fazer o, a fachada da sua casa, já fica na cor já, não precisa mais de fazer pintura por cima. Se caso que ele um dia quiser mudar, muda, mas não precisa mais. Sujando é só lavar. Lavando fica nova, nova de novo. Depois daqui ainda tem o hidrofugante, pra passar o hidrofugante ainda.